A gente tem hoje, nós somos um país que a pirâmide social, nem mais pirâmide é, tivemos uma mudança, as classes D e E deram encolhida boa, a C cresceu bem, mas a gente tem um problema de inclusão do seguro, porque o seguro é um agente de garantia de adições e conquistas, e todos conquistam, você vê essa subida do pessoal da classe E para D, D para C, C menos para C mais, e de certa forma no Brasil hoje quem consome seguro é a classe A e B, e talvez uma C plus, acima da C mais. E o micro seguro é a grande agenda mundial, e hoje nós vivemos um momento assim, meio de expectativa em relação ao projeto de lei do micro seguro. Como é que na sua gestão o micro seguro pretende ser tratado dentro da autarquia? Nós pretendemos priorizar a questão do micro seguro, nós sabemos que temos um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, e acreditamos que uma parte significativa desse projeto, talvez excetuando-se as questões fiscais, possam ser disciplinados por resolução do CNSP. A SUSEP, como tem assento no CNSP, e normalmente é ela quem apresenta as propostas de resolução, ela está analisando a possibilidade de disciplinar o assunto via resolução. Legal! De forma que nós pretendemos dar uma celeridade à questão da regulamentação do micro seguro. Nós temos aí, obviamente, que avaliar a forma como o acesso, os meios de distribuição, eles ocorrerão. Eu penso que o corretor de seguros tem um papel importante nesse processo, mas imagino que essa atuação deva ser especializada. Quer dizer, talvez tenhamos que ter uma autorização específica para os corretores atuarem nesse segmento. Os corretores interessados em micro seguro poderem ter uma autorização especial para isso. Exatamente. Da mesma forma, com relação aos seus prepostos, em relação às seguradoras que atuarão nesse segmento, também teremos regras especiais. Porque, justamente, o objetivo é fomentar esse tipo de contratação. Se nós não tivermos regras mais flexíveis, nós estaremos engessando esse segmento. Então, nós precisamos, realmente, dar uma flexibilidade regulatória para o segmento de micro seguro, de forma a tornar mais acessível a esses segmentos, esses estratos mais baixos da população, os produtos que o mercado oferece. Superintendente, duas boas notícias. Primeiro, a possibilidade de dar uma celeridade no desenvolvimento desse tipo de produto, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso país, com a nossa cara. Eu acredito que a gente possa vir a desenvolver produtos exemplo para mercados de outros países em desenvolvimento. E acho que as nossas classes mais carentes são muito interessantes, porque têm mostrado a sua capacidade de crescimento. Então, enquanto gestor da maior comunidade de corretores de seguros do Brasil, a preocupação da superintendência em manter o corretor dentro desse processo também é uma boa notícia. A gente não consegue mais falar em corretagem de seguros no Brasil sem falar na autorregulamentação da atividade. Eu acho que eu, Gustavo Doria, digo em público, acho que qualquer regulamentação da atividade de corretor positiva, sabendo que as autorreguladoras não serão órgãos totalmente independentes, porque tem a SUSEP para cuidar se alguém, por acaso, se exceder. E eu acho que foi a evolução porque é uma testagem de maturidade. Como você, Luciano, vê a autorregulamentação do corretor de seguros? A autorregulação do mercado de seguros é um processo importante, tanto para o consumidor, quanto para os próprios corretores, quanto para a SUSEP. O consumidor, em última análise, terá uma proteção maior. Acredita-se que com a atuação de entidades autorreguladoras nós teremos uma ênfase na fiscalização. É exemplo de outros mercados, inclusive. É exemplo do mercado de capitais, onde nós já temos aqui no Brasil a atuação de entidades autorreguladoras que propiciam um ambiente mais tranquilo, um ambiente seguro, de respeito às normas. Então, eu gostaria de citar alguns números da SUSEP para contextualizar essa questão e demonstrar a importância da autorregulação. A SUSEP tem, hoje, cerca de 115 seguradoras. Nós temos mais de 80 resseguradoras atuando no país, entre locais admitidas e eventuais. Temos cerca de 30 entidades de previdência, 20 de capitalização e mais de 60 mil corretores. Pois bem, a SUSEP tem 430 servidores. Obviamente que com esse quantitativo de servidores não é possível fazer frente de forma ideal a todos os segmentos. Então, o que se verificou na prática é que houve uma inibição na fiscalização da atividade de corretagem. E, obviamente, nós, diante desse contexto, temos situações de concorrência desleal, de irregularidades que acabam, inclusive, denegrindo a imagem dos corretores perante o público consumidor. Então, nada mais interessante do que o próprio mercado se organizar através de entidades autorreguladoras, dirigidas e organizadas por corretores, e colaborarem com a SUSEP no sentido de fiscalizar, processar, quando necessário, punir os corretores. Quer dizer, nós teremos o próprio mercado com instrumentos de correção. De forma que eu vejo como uma alternativa muito interessante e pretendo estimular a atuação dessas entidades nos diversos segmentos que temos hoje do mercado de corretagem. Então, nós já temos a FENACOR interessada no assunto, alguns sindicatos, Rio, São Paulo, já demonstraram interesse aqui na criação de entidades que tenham esse propósito de colaborar com a SUSEP e, obviamente, zelar por uma imagem positiva da categoria perante o público consumidor. Legenda Adriana Zanotto